Oi amigas da minha vida! Bora de comprinhas na Shopee Eu resolvi fazer uma comprinha dessa vez Só de acessórios, bijuterias E se eu não me engano todos são da loja da China De lojas da China na verdade Tem mais produtos da Shopee pra mostrar pra vocês Tem bastante coisa, mas eu resolvi também fazer uma comprinha Só de bijus pra estar mostrando pra vocês Se você gosta de bijuterias Se você gosta de produtinhos da Shopee De lojas da China Deixa o like do amor, se inscreve no canal, tá? Tem uma playlist aqui só com vídeo sobre produtos da loja da China Então se inscreve, fica por aqui E bora mostrar o que temos aqui de bijus Como eu disse no começo do vídeo Todos esses produtos são de lojas chinesas Se eu não me engano são todos lojas chinesas Se não for eu falo pra vocês, mas todos são E eu vou colocando aqui embaixo o valor, tá? De cada produto E na descrição vai estar o link de cada um dele Caso vocês queiram comprar também Lembrando que tem muitas coisas que eu compro na Shopee Que era aquela promoção relâmpago, sabe? Quem compra na Shopee vai saber Tem muita promoção relâmpago, aliás, tem sempre, né? Meio dia, duas da tarde, seis da tarde Então assim, sempre tem promoções relâmpagas Então eu tô sempre comprando Por isso, eu não sei se os valores ainda são o mesmo Que eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Porque se a promoção relâmpago Depois de uma hora já muda o valor de novo Então assim, vamos lá no molhadinha Se vocês verem que ainda tá na promoção E quer comprar, comprem Se vocês verem que não tá na promoção Mas ainda vale a pena, comprem também Se vocês verem que não tá na promoção E não vale a pena, não comprem Então bora começar Eu vou começar com essa... Com bijus, né? Com as bijuterias primeiramente Ó Vamos ver o que que é esse daqui Esse também veio da China Veio Lembrando que todos demoraram pra chegar Em volta de 20 dias, tá? 20, 25 dias Já chegou todos os produtinhos pra mim Alguns tive que buscar no correio Outros chegaram diretamente aqui em casa Então deu nem um mês, gente Nunca dá Nunca dá um mês Menos de um mês tá aqui na minha casa Todos os produtos da China E menos de um mês tá aqui em casa Os produtos de lojas brasileiras Chegam com uma semaninha no máximo Então vamos lá Temos aqui um colar Vou mostrar a foto pra vocês De como o colar é Lá no... Lá na Shopee, né? A foto que tem de propaganda E vou mostrar pra vocês Como que ele é aqui Olha só Ele chegou assim pra mim, ó Dá pra ver que ele é aquela... Aqueles... Como eu posso dizer? Isso daqui, gente Vende de metros Tanto esses tecidos que tem bordadinhos Ó, brilhante Parece um tecido, ó Tá vendo? E com esses bordadinhos brilhantes assim Quando eu olhei a foto Você imaginava totalmente diferente Mas ele, ó Tá até fechado, ó Vou abrir pra vocês Mas ele é frágil Tem que tomar cuidado com ele, tá? Ele é tipo um choker Choker que fala Ó, tá vendo? Ele é tipo um choker, ó Mas ele é bem simples, né? Tem que tomar cuidado com ele Que ele é muito delicado, ó Pra rasgar isso daqui é facinho Eu vou colocar pra vocês Vou colocar no pescoço Eu achei a coisa mais linda No pescoço da menina, né? Isso precisa de meu cabelo Pera aí Eu tô com essa blusa de frio aqui, gente Mas é porque tá muito frio em São Paulo, cara Não queria tirar Acho que ele é assim Não dá pra vocês verem Ó, vou colocar ele então Como eu falei pra vocês Ele é bem delicadinho Ele é muito frágil Tem que tomar cuidado Mas é muito bonito Foi bem baratinho também Ó Coloca assim Fica bem justinho no pescoço Eu gosto muito de choker Eu acho que fica lindo Eu adoro esse tipo de colar assim, ó Chega mais perto Olha Que bonito Fica bem justinho Você vai ajustando Da forma que você quer Mas eu achei lindo, gente Olha Que coisa linda Coisa sinta Gostei desse Achei muito bonito Gostei demais Lindo Vocês gostaram? Eu achei muito bonito E brilha bastante, viu, gente? Brilha bastante Parece que são glitters, sabe? Fizeram uns montinhos de glitter Assim É isso que parece Amei esse Vamos para o próximo Gente Essas comprinhas Que eu vou mostrar pra vocês agora É de uma única loja Que eu acho isso muito fácil e prático Em lojas da China A gente fazer uma comprinha Comprar bastante coisas Numa única loja Por quê? Vai chegar tudo junto Então Por isso que eu resolvi fazer essa comprinha Num vendedor só Pra poder chegar tudo junto, né? Que também acho muito prático Muito rápido Se você tá esperando um outro produto chegar Eles enviam tudo num único saquinho Então acho isso prático Vamos começar com esse brinco Que eu achei a coisa mais linda Olha Tá super na moda esse brinco Mas esse Eu não gostei dele É que ele veio com defeitinho Ele veio Enferrujado Tá vendo aqui, ó? Essa pontinha aqui, ó Veio enferrujado Não sei se vocês vão conseguir ver Eu vou tentar fazer um vídeo Colocar de lado Pra vocês verem melhor Mas tá vendo, ó Veio escuro Veio enferrujado essa parte E o outro também Veio enferrujado Então foi a única coisa Que eu não gostei nesse brinco, tá? Porque o restante veio tudo ok Veio um pouquinho enferrujado Mas, cara Ele é muito lindo Olha isso Olha que brinco lindo Deixa eu pegar a tarraxa Que ela caiu, peraí É que eles mandam as tarraxas Solta Não mandam a tarraxa no brinco, sabe? Pra poder caber melhor Na embalagem Eles mandam assim, ó Solta no saquinho É lindo esse brinco É lindo É maravilhoso Tá super na moda Todo mundo usando Porém Ele veio com esse defeitinho aí, né? Mas olha que lindo que ele fica Olha que brinco lindo, gente Olha que coisa mais bonita Bonito Ó Eu acho ele lindo, 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 lindo Tô conseguindo ver? Olha só Fica super bonito O único problema mesmo Só foi esse De ter vindo enferrujado Mas ele é bem lindão Bem lindão Bem bonitão mesmo, ó Com essas pérolas Óbvio que é tudo bijuteria, né amiga? Vocês sabem que são tudo bijuteria Mas é muito bonito, ó Eu vou usar enferrujado mesmo Claro que eu vou usar, né amiga? Porque eu achei ele muito bonito Muito lindo Eu poderia pedir uma troca, reembolso Poderia também Mas é um trabalhão esses negócios Gente, eu falei Ai, deixa assim mesmo Tá tudo bem Então esse daqui eu também amei Deixa o preço pra vocês verem aí embaixo Ele é muito bonitão Só cuidado na hora de comprar, tá? Dá uma olhadinha Se bem que não dá pra gente saber, né? Porque tá lá de um jeito E chega de outro Então não tem o que fazer Não sei o que você queira o reembolso Eles dão Mas olha, ele é bem bonito, né? Eu achei a coisa mais linda Vamos para o próximo Ai, esse eu achei muito fofinho É um bracelete Em forma de um laço Aliás, ele tem um lacinho em cima Ele é na cor rosa gold Olha que lindo, gente Olha que bracelete mais bonito Olha que lindo Eu achei tão delicado Eu achei tão romântico Ai, eu amei Meu bracelete é fino, né? Dá uma apertadinha aqui, ó Meu bracelete é bem fino Mas aí você ajusta assim, apertando E olha que coisa linda Que bonitinho que fica Ai, gente, tô apaixonado nesse bracelete Quando ele chegou Eu achei ele maravilhoso Eu falei, nossa Eu não sabia que ele era tão bonito assim Mas é muito bonito, sabe? Você colocando contra as pulseiras Assim, fica lindo Com relógio, você code Fica lindo, lindo, lindo Claro que esses negócios, gente A gente não pode guardar eles Junto com outras bijuterias A gente tem que colocar ele no saquinho E guardar em outro lugar Porque senão, claro Que vai ficar preto, né? A gente tem que guardar separado Mas é muito lindo Esse bracelete de lacinho, ó Achei a coisa mais fofa Mais rica Amei Vamos para o próximo Esse daqui é um colar Fofíssimo Foi super baratinho, gente Esse daqui Muito barato Eu achei a coisa mais Esse daqui eu lembro Que eu comprei na promoção Relâmpago Esse eu lembro que eu comprei Mas eu achei a coisa Tão mais linda desse mundo Olha, é um colarzinho Porém ele tem uma estrela Ali no canto E a lua embaixo Ai, gente É muito lindo Olha a lua Peguei na prata Porque tinha dourado também Mas eu quis prata Porque prata demora mais Para ficar preto, né? Mas olha que coisa mais linda, gente Eu tenho uns ajustes aqui, ó É de ótima qualidade, sabe? De ótima qualidade, ó Tem uns ajustes Eu tenho estrelinha Eu tenho a lua Vou colocar ele para vocês verem Peraí Olha Assim que ela fica A gente fica muito bonitinho Só que não tá calor, né? Para a gente usar blusinha assim Para parecer bem o colar Mas nós vamos usar Calma que nós vamos usar Olha como é que fica bonito Com uma blusinha mais decotadinha Eu amei demais esse colar Achei muito fofo Pelo valor dele Valeu muito a pena Eu amei esse Vou tirar ele Peraí Não dá para ficar sem blusa, gente Tá frio Ai, queria ficar sem blusa Mas não dá Ó Lindíssimo Acho que vale muito a pena Se vocês encontram na Shopee Comprem, tá? Porque vale a pena É muito bonitinho Vamos para o próximo Ai, eu tava muito curiosa, amigo Esse daqui é um brinco de cereja Vocês estão vendo aí na foto Como ele está Ai, gente Ele vem todo desmontado Eu tenho que montar ele aqui, ó Tá vendo? Vem o fio de um lado A cereja no outro, ó Peraí que eu vou montar Eu não entendi Eu tive que ir lá na foto Para entender como é que colocava Primeiro nós colocamos o fio na orelha Esse daqui É como se fosse um lacinho Mas não parece um lacinho, não Então eu vou colocar ele assim Primeiro, ó Primeiro a gente coloca No buraco da orelha Do brinco, né? No furo Puxa assim para baixo Aí vai ficar assim Tá vendo? Ó Vai ficar assim E aí aqui na ponta A gente tem que espetar A maçã Então, pera Só que eu difícil essa parte Não dá para ver Você já coloquei no buraco? Peraí Ah, entrou Olha Nossa, gente Achei bonito Vou colocar o outro Pera Deixa eu colocar aqui no outro furo Eu tenho um monte de furo nessa orelha Aí puxa assim Para cá Vai ficar essa partezinha aqui Brinco Ah, achei bonito E vamos encaixar aqui Essa parte é chata de fazer Porque Tem que ficar procurando Você tem que ficar procurando o buraco Encontrei Já entrou E não cai não A gente não fica bem preso Olha que bonito que fica Vocês estão vendo? Ah, eu achei lindo, gente Ó, vocês estão ouvindo a gritaria aí Aquelas crianças aqui do prédio do lado, tá, gente? Vocês estão ouvindo gritarias de crianças Mas olha que lindo brinco Eu amei, gente Eu achei muito diferente, ó Mais de perto Olha que bonito Eu achei muito diferente Muito lindo Amei Olha Amei Ele é um pouquinho jatinho na hora de pôr Mas é muito bonito Olha como o batom combinou, né? O batom vermelho e a cereza Amei Vamos para o próximo E o último desse vendedor Como eu disse no começo Desses montes de bijuterias De um único vendedor Também é um brinco Tá? Ele também no prata Por conta do... De ficar preto, né? Ó Ele é assim de perla também, olha Ele é desse jeito Vou deixar a foto aí Para vocês verem como que estava Na modelo Eu achei lindo ele Principalmente para tocar Embora não estou fazendo eventos, né? Não estou atendo eventos para tocar Mas olha Olha que lindo que fica Vou colocar o outro, espera aí Eu amo brincos, gente Eu gosto muito de bijuterias Graças a Deus, minha orelha de pobre Vai qualquer coisa Tem umas amigas que tem orelhas de rico E aí esses brincos Tudo inflama a orelha delas, tadinha O meu não Graças a Deus, minha orelha de pobre Olha que lindo, gente Esse brinco Não é lindo? Deixa eu baixar um pouco a luz Olha Olha que bonito Ai, gente Ficou lindo Não é bonito? Olha Eu comprei pensando nos eventos da vida, né? Mas a gente não está tocando Mas um dia a gente usa Olha que lindo Maravilhoso Também usaria com uma roupinha mais esporte chique Acho que também daria certo Combinado com essa maquiagem que eu estou Ficou bem bonito com a maquiagem Mas eu queria usar ela com vestido O vestido todo preto Acho que fica bem bonito Vai destacar bastante A pérola clarinha Eu amei de paixão esse daqui, gente Aliás, lamentou Os outros brincos eu amei Maravilhosos E esse brinco acabou, tá? De bijuterias assim Colar, brinco, pulseira Acabou Agora vamos para o nosso último item de acessório Esse item, eu confesso Que eu comprei Porque eu queria muito Uma tiara alta Gordinha assim Sabe? Que está usando agora na moda Bastante no Instagram Principalmente com as meninas do BBB Apareceu a propaganda do Big Brother No Instagram E as meninas sempre estavam com umas tiaras dessas Principalmente as tiaras assim, ó Com esse volume aqui E olha essa que linda De trança e de veludo Que coisa linda Claro que coloquei na cabeça já, né, gente? Vou colocar aqui também Para vocês poderem ver Mas eu estou impressionada Com a qualidade do material Do acabamento, ó Um acabamento muito bonito Tudo muito maravilhoso, ó É linda essa tiara, gente A coisa mais linda Esse é de outro vendedor, tá? Não é um brinco de vendedor Das bijuterias, não Esse daqui é outro vendedor Eu vou soltar meu cabelo aqui E vou colocar para vocês Olha, amigas Assim que ela fica na cabeça Que eu achei a coisa mais linda Mais linda desse mundo Olha isso Como que fica bonito, gente Não fica? Eu amei Já quero outra de outras cores E eu achei super barato Porque uma dessa daqui Aqui no Brasil A gente não paga menos de 25 reais, tá? Eu fui na 25 de março E lá estava esse valor As tiarinhas altas, assim, ó Estavam no valor de 25 reais Então eu achei bem bacana Esse valorzinho aqui Muito legal Muito bonito Quero de todas as cores Vou usar bastante Vocês gostaram? Vocês estão gostando dessa modinha Essa tendência Dessas tiaras mais fofinhas Mais cheinhas O que vocês acham? Comentem E pronto, minha vida Esses foram os meus acessórios Na Shopee Estou aí colocando no meu carrinho Algumas makes Vou gravar um vídeo aqui, ó Só de makes da Shopee Lojas internacionais Lojas da China Então comenta aqui embaixo O que vocês querem ver De maquiagem por aqui Tá bom, minha vida? Se você gostou do vídeo Deixa o like do amor Se inscreve nesse canal Porque vai vir muitas coisas legais Aqui da China Da Shopee Lojas brasileiras Quero comprar coisinhas pra casa Quero comprar maquiagem Como eu acabei de falar Quero comprar coisinhas pra... De costura Porque agora eu tenho uma máquina de costura Então quero comprar algumas coisinhas de costura também Então se inscreve Fica por aqui E é isso Fala no meu Instagram Porque lá eu vou fazer alguns looks Com todos os acessórios Então vou no meu Instagram Que em breve Essa semana ainda Teremos esse vídeo de lookzinhos Usando os acessórios da Shopee Um beijo Nesse coração da minha vida A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero, tá bom, meu bem? Te espero aqui Beijão e até lá Tchau 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 Obrigado.